Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel e esse é o canal Raquel Santos. Aqui a gente vai falar sobre produtos de beleza, experiências, misturas caseiras, pra cabelo, pra pele e aquilo mais que dá na telha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o seu like aí, fortalece a gente, inscreve no canal pra incentivar e trazer aqui as experiências da gente, compartilhando com vocês, trocando ideia, deixando seus comentários aqui também, perguntas e dicas pra me trazer e falando também. Gente, hoje eu vou fazer o processo com um produtinho que ajudou a salvar o meu cabelo. E aí eu pensei em gravar um pouco do processo e conversando com vocês sobre o que eu fiz pro meu cabelo não dar um corte químico, ele ficou muito elástico. Se eu achar o vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês no vídeo a seguir. E se não, eu vou deixar umas fotos pra vocês verem como que o meu cabelo ficou super elástico e ficou a ponto de dar um corte químico. E foi por pouco que ele não deu um corte químico e por esses produtos que eu comprei e que eu vou deixar dicas pra vocês aqui deles e uma dica de como eu faço também, como eu uso e etc. Hoje eu vou estar usando um dos produtos que é esse, 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 é... Estrem... Estrem... É o... Estremiupo, Estremdapiupi. Eu não sei falar bem a pronúncia, gente. Sou péssima em inglês. Aqui está. Ele é o passo 1, 2 e o passo 3. Esse é um dos produtos que ajudou o meu cabelo a não ter um corte químico. E ele ainda está emborrachado porque eu continuo fazendo arte, né? Arte nele. Então eu não estou necessitando. Eu vou aplicando aqui na minha juba que está bem bagaçada, gente. E vou conversando com vocês. Ele ajuda bastante. Eu lavei o meu cabelo só com o shampoo. E agora eu vou vir aplicando nele. Ele ainda, se vocês podem ver, olha aqui as pontas dele está ainda emborrachada. Não está tão emborrachada, olha. Como ficou no vídeo, se eu consegui mostrar para vocês, olha. Mas ainda está emborrachada, olha. As pontinhas especiais aqui em cima. Ele já está mais resistente. Olha, ele estava muito emborrachado. Mas ainda está necessitando desse produto ainda. Desse cuidado com o cabelo que está bem fragilizado. Como eu quero ainda fazer mais coisa, né? Eu preciso de continuar usando ele. Ele rende bastante, gente. É um produto muito bom, gente. É um precinho, assim, salgado. Mas vale super a pena. Porque acho que já tem uns seis meses que eu comprei ele. Eu usei a mais de cinco vezes. Eu usei na minha filha, usei na minha vizinha, usei no meu marido. Eu usei em todo mundo. Então eu tenho aqui produto para usar mais umas três ou quatro vezes. Então ele rende muito. Vale muito a pena. E realmente ele recupera o cabelo. O meu cabelo já não está 100% desde o período que aconteceu com ele. Essa tragédia, né? Que eu fiz uma escova ácida e esqueci. Que eu não podia seguir o descolorir. Eu fui descolorir. E aí ele emborrachou. Mas assim, meu cabelo já não está 100% recuperado. Porque eu não paro de mexer nele. Eu estou sempre no banho de colho. E agora mesmo eu gravei um vídeo. Vou deixar o card aqui para vocês. Da Biondina. Que eu usei para variar. Que estava em uma sala escura. Me põe mais assim cinco ou seis. Na altura de uns cinco ou seis. E agora já está aqui no sete. Né? Seis, sete. E foi tudo com essa Biondina. E eu vou deixar o card aqui. Agora eu estou usando esse produto da Estreendap Lipper. Da Itália High Tech. Que é excelente. Eu vou deixar o link aqui de onde eu comprei. Que foi na Doce de Cosméticos. Uma loja de confiança que entrega direitinho para vocês. Geralmente dá uns brindezinhos muito legais. Mas não foi só isso que ajudou a salvar meu cabelo. Tem um produto que eu já acabei. E não tem ele. Não comprei outro ainda. Preto comprar. Porque só o shampoo dele já vale a pena. Porque ele é maravilhoso. Eu vou deixar a foto aqui. Que é o RLP da Amandie. Ele é um pouco mais em conta. Mas também é super maravilhoso. O cabelo deixa o cabelo super maravilhoso. Principalmente o shampoo dele. Porque quando o cabelo já está fragilizado. Se eu usar um shampoo que agride demais. O cabelo fica o tempo todo espigado. O tempo todo seco. Então o shampoo. Eu achava que não fazia muita diferença. Mas faz toda a diferença. Outro produto que eu uso sempre. Quando eu vou finalizar. Ele já está aqui no finalzinho. É esse. É PH Balancer. Da Capró. Ele é muito bom. Maravilhoso também. Deixa o cabelo super com balanço. Com peso. E eu comprei ele na Beleza na Web. Vou deixar o link da loja também. Que é o link. Que é lojas confiáveis. Porque as vezes as pessoas querem comprar pela internet. Porque é mais em conta. Mas não tem confiança. Porque não conhece o site que entrega. Todos esses sites. Eu garanto que entrega. São super confiáveis. Ele é. Ele é. Aqui tem indicação. É um prédio para você. Deixar 5 minutos. De 3 a 5 minutos. E depois de você usar o shampoo e a máscara. Porque ele é para reter. Para segurar. Quando o seu cabelo está poroso. Está com as cutículas abertas. Ele não segura a hidratação. É aquilo que você faz no seu cabelo. Então ele é especialmente usado depois da máscara. Só que se o seu cabelo estiver muito poroso. Emborrachado. Você pode usar antes. E depois. Eu faço assim. E eu fiz assim com ele. O meu já está no fim. Mas é um produto maravilhoso. E o que pode substituir ele. Porque ele também é um precinho um pouco salgado. É o vinagre de maçã. Eu deixava só 5 minutos o vinagre de maçã. Mas eu descobri que o efeito dele é bem melhor. Eu estou fechando mais tempo. Então a última vez que eu usei. Eu deixei 30 minutos. E para mim foi um resultado excelente. Eu senti diferença na primeira vez que eu usei o vinagre de maçã. Mas também não usei o vinagre de maçã sozinha dessa vez. Então eu usei ele junto. Como esse Glicovete. Gente. Ele é tipo um genérico do Glicorpompete. Que a gente deve ter falado bastante. Só que ele é bem mais em conta. E é a primeira vez que eu comprei ele. Eu comprei antes da pandemia. Eu comprei ele a 10 reais. E agora eu comprei ele a 12 reais. É muito baratinho. E super compensa. Tem os prós e os contras. Ele é um power mix de vitamina. Ele é animal. Tudo bem. Eu sei. Tem gente que vai criticar. Mas tem gente que vai gostar. Que já usou e deu certo. Bom. Comigo deu certo. Eu sei com você. Não tem risco nenhum para a saúde. É só vitamina. Não é um medicamento. É só um medicamento. É. Para nenhum. É um mal. Ou sei lá. Não é um medicamento perigoso. Vamos dizer assim. Ele é só uma vitamina. Um power de vitamina para animal. Porém. Ele dá resultado no cabelo sim. Eu já usei várias vezes. Tem muitos anos. Desde que eu não comecei a ficar ouro. A primeira vez que eu tive o meu primeiro emborrachamento. Eu usei ele. Ele me ajudou. E agora novamente. Eu estou usando ele. Ele está me ajudando muito. Eu coloco só nas pontas. Porque eu ouvi dizer que é perigoso colocar na raiz. Pelo fato de que pode ter uma hipervitaminose. E etc. Nunca correu comigo. Já coloquei na raiz. Mas. Não é por precaução. Não é por dúvidas. Eu coloco só nas pontas. Porque é só as pontas que estão emborrachadas. Aqui em cima o cabelo. Ele não tem dano. Ele está super resistente. Olha. Mas nas pontas. Realmente. Elas estão ainda fragilizadas. Então. Eu foco aqui nas pontas. Em todos os processos que eu vi. Para emborrachamento. Eu foco aqui nas pontas do cabelo. Para não pesar o cabelo com cima. Outra coisa também que eu usei. Que é maravilhoso. Que eu surpreendi. É o Max Beauty. Eu não sei a marca dessa empresa. Eu compro e uso. Eu não sei. Sei que é Max Beauty. Se você ver se está na internet. Você vai achar. Ele tem um pote maior. E tem esse pote menor. Eu sempre compro esse menor. Ele é um neutralizante. É maravilhoso também. Ele deixa o cabelo sedoso. Com peso. Ele não é só um neutralizante. Ele hidrata e neutraliza. Ele é indicado para uso. Em pós-descolorações. Colorações. Porém. Eu uso ele. Como eu uso esse aqui. Da Capró. Esse acidificante. Eu uso ele na finalização. Eu faço o meu processo todo. De hidratação. Que eu vou fazer no dia. E por último. Eu deixo ele 10 a 20 minutos. Pede 10. Mas as vezes eu deixo 20. Então é isso aí gente. Eu vou finalizar o meu cabelo aqui. Eu aproveitei o momento. Para poder trazer para vocês o uso. Desculpa gente. Trazer mais ou menos o uso. Eu não vou trazer o passo a passo inteiro aqui. Mas ele é muito simples. Ele vem na caixinha. Essa caixinha assim. Ele vem assim. Vou deixar aqui a imagem para vocês. E aqui vem o passo a passo. É muito simples. Você bota o primeiro número 1. Deixa 5 minutos. Após 5 minutos. Sem lavar. Você coloca o 2 por cima. Deixa mais 5 minutos. E sem lavar novamente. Você coloca o passo 3. E deixa 15 minutos. E enxágua. Se você tiver condições. Se o seu cabelo tiver condições. Se estiver aguentando. Você pode escovar e pranchar. Porque. Esse último é uma queratina. E vai dar uma termo ativada nela. Caso o seu cabelo não esteja aguentando. Que esteja muito elástico. E você não queira estar usando. Porque realmente não é indicado. Usar fonte de calor nesse período. Você pode simplesmente. Deixar secar naturalmente. Que é o que eu vou fazer hoje. Porque está muito calor. Que eu nem vou aguentar. Usar um secador. Ou uma prancha. Eu tenho recuperado. E mantido o cabelo na cabeça. Porque quase ele foi para o chão. Eu tive que cortar ainda. Uns 4 dedos. Porque ele estava bem grandinho. E é isso que tem me ajudado. Esses produtinhos. Todos que eu tenho usado. Que eu tenho passado o meu cabelo. E se você gostou. Da dica. Se você já usou alguma coisa. E deu certo. Ou deu errado. Deixe escrito aqui nos comentários. Para mim. E se você gostou do vídeo. Se eu te ajudei. Ou se eu te esclareci alguma dúvida. Ou se ficou alguma dúvida. Também deixe no comentário. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Fica com a gente. Tchau, tchau.